Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Vocês não tem noção do calor que tá fazendo nesse Rio de Janeiro. E mesmo fazendo esse calorão, eu senti, gente, muito cheirosa na rua essa semana. E aí eu pensei, ah, vou fazer um vídeo de perfumes assim que deixa um rastro pra gente conseguir usar no calor também. Então hoje eu vou trazer pra vocês um compilado natura que deixa rastro. E vou começar com perfumes que eu senti na rua, então fiquem comigo. Vou começar com esse cheirinho aqui que a madrinha do meu namorado tava usando. E eu a cumprimentei, ele foi cumprimentá-la, eu também fui dar aqueles beijinhos. E ela tava muito cheirosa e tava um calor, assim, surreal. E eu tive que perguntar, ai, você tá com um cheiro tão gostoso, que perfume é esse? E ela me falou que era o caiaque oceano. Eu tenho algumas observações sobre o caiaque oceano, mas posso dizer que o rastro que ela tava deixando era muito bom. Tanto ao cumprimentá-la quanto ela chegando perto. Não era aquela coisa, assim, invasiva, de quarteirões ali, sentindo o perfume dela. Mas sabe quando a pessoa se aproxima da gente e deixa um cheirinho gostoso? Então, era o caiaque oceano. Inclusive, gente, esse caiaque foi o primeiro que eu me lembro que a Natura lançou sem plástico. Ele vinha lacrado, ó. Tá vendo? Vinha lacrado aqui só na caixinha, mas não tinha plástico recobrindo. E aí foi maior o E, porque teve gente que não gostou. Falou que assim era fácil eles abrirem a caixa e depois era só colar de volta. Então, podiam danificar a fragrância e tal. Então, não colou muito, tá? Foi o único que veio assim. Depois a Natura voltou com o plástico. Mas a proposta é porque ele era todo reciclado, né? O frasco dele é todo de plástico retirado dos oceanos. Então, era uma proposta muito bonita. Pena que muita gente não curtiu e acabou repercutindo mal. Mas o caiaque oceano, ele é aquele perfume com o cheirinho aromático. Cheirinho de erva, cheirinho de fruta. Mas o famigerado também, cheirinho de uvo. Eu converso com a minha pele, ele deixa o cheirinho de uvo. Mas não é tão forte quanto eu sinto, por exemplo, no caiaque... É, não é aero, não. É, no caiaque é aero, tá? No caiaque é aero. O oceano é menos, mas dá pra sentir também. Agora, nela não tava. Então, tá vendo como é coisa de pele? Se você, geralmente, sente esse cheirinho meio rançoso em perfume ozônico, aquático, aromático, é meio perigoso você comprar no escuro. Mas se você não costuma sentir, é porque a sua pele não vai ressaltar esse cheiro de erva fresca. É isso que lembra o ovo quebrado, né? Então, em você vai ficar cheiroso como ficou cheiroso nela, tá? Tava um cheiro muito gostoso, refrescante. Até tô com as notinhas dele aqui pra gente dar uma olhada, ó. Ele é um floral aquoso, com nuances frutadas e frescas. Com um toque da pataqueira, que é uma delícia. Com âmbar e madeiras escuras. Sem contar que tem ingredientes de algas marinhas. Sabe aquele cheiro de... É... Pós-barba que os homens usam? É um pós-barba com fundo adocicado, que me remete a frutas como melão, como pera. Então, ele ganhou um toque bem feminino, tá? Até dá pra ser compartilhável, mas eu acho que ele tá com uma vibe, assim, feminina. Um cheirinho refrescante, que é bom pra gente usar no calorão. Se na sua pele não ressaltar o cheirinho de ovo. E eu gravei essa semana aqui pro canal, só não sei se eu já postei, mas eu já tinha gravado. Já gravei, tá gravadinho aqui. O vídeo de eu escurecendo o meu cabelo, né? Inclusive, foi um bate-papo um pouco emocionante, por conta de algumas coisas que aconteceram com o mudozinho, né? E eu mostrei que eu fui comprar tinta, né? Escura, pra escurecer meu cabelo. Que tava meio manchado, né? Assim, por conta do cabelo já tá desbotando. E aí eu fui na farmácia, que eu já sou acostumada a ir, comprar tinta que eu já sou acostumada a comprar também. E a menina que me atende sempre muito doce, muito querida, e ela tava muito cheirosinha. Ela tava usando o Unestint, porque eu perguntei também. Porque eu sou chata! Se eu sinto um cheiro que eu não reconheço, eu pergunto, claro. Se eu sentir abertura, né? Se a pessoa ali é do meu convívio. Senão eu tenho um pouco mais de cautela. Mas quando a pessoa aqui já conversa comigo, eu tenho liberdade de perguntar. E eu perguntei, ela tava usando o Unestint. Olha, gente, no momento ele não tá em linha, não. Mas fica tranquila que, de tempos em tempos, a Natura traz os perfumes de volta. Eles não vão sumir, não. Inclusive, me deu a vontade de usar esse perfume quando eu senti nela. Tava um cheirinho bem gostoso. E ele lembra mesmo o hipnose da Lancome, tá? Na pele dela também lembra. Mas ele tem um frutado, ele tem cereja. Então ele sai com um topo, assim, bem frutadinho, fresco. Ele tem uma nuance azedinha também. Um adocicado bem adulto, sabe? Ele até tem um DNA de Natura, mas ele tem um cheiro diferente, assim, sabe? Ele é como se fosse um Egeo Red com com hipnose. Um filho ali dos dois. E ele tem um uma fixação muito boa. Ele até não é tão gritante de exalar. Ele deixa rastro. Tá no vídeo de hoje. Mas ele tem a maior fixação, assim, do que até a projeção. Eu uso pra trabalhar. Eu usei, né? Pra trabalhar. E eu fiquei o dia inteiro sentindo ele em mim. Então ele tem bastante fixação na pele. Se você curte esses docinhos mais frescos, né? De fundo mais leve. Com uma pegada frutada. Uma pegada diferente. Não é aquele cheiro que a gente sente por aí o tempo todo, de frutas vermelhas. Ele tem uma nuance extra. Tem um plus. Tem uma coisa a mais. Mas eu gostei muito desse Unistint. Eu espero que ele volte em breve pra gente poder falar dele e vocês poderem conhecer também nas lojas, né? Ou no site, tá? Porque ele é muito gostoso. Vou deixar o cupom vigente pra vocês na descrição do vídeo. Não vou falar e nem vou deixar na tela porque eu tenho que confirmar com a Selma com o cupom do momento. Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem comprar Natura com 15% de desconto no espaço digital. Chega em 2, 3, 4 dias úteis. Agora que passou o final de ano, né? As compras da Natura estão mais estabilizadas. estão chegando rapidinho. Eu comprei o Prisca Jeans e eu comprei um acerola hibisco. E chegou bem rapidinho, tá? Chegou em um dia e meio mais ou menos. Então eu acho que já estabilizou de novo a questão da entrega. E agora, gente, eu vou falar de um outro Una que está pra voltar, tá? Eu vi em outro canal. É o menino que a consultou anunciando a volta do Una Infinito, tá? Então esse ano ele volta. E eu já falo pra vocês que ele é meu Una favorito, tá? O Una Infinito ele é muito delicioso. Ele é um pouco invernal, né? Eu não consigo usar no calor, não. Se ele vier agora em janeiro, eu acho que não vai ser tanto negócio pra gente usar. Mas é negócio pra comprar e guardar porque ele demora a vir. É o melhor Una. Gente, ele é super gostoso, super gostoso. Ele tem alguma coisa de scandal by night. Mas não é enjoado. Não é aquele cheiro de mel que fica pesado. Ele tem talco também. Por isso que eu acho que ele é invernal, né? Porque talco não combina com calorão, não. Mas ele tem uma nuance de ameixa. Acho que é ameixa negra. Que lembra um pouco a linha ameixa do Boticário, sim. Aquela sensação de cheiro de sabonete, né? Um dulçor gostoso, cremoso, levemente azedinho. Então ele tem essa pegada da ameixa suculenta. Ele dá vontade, assim, de morder. Tem a pegada do assabonetado, cheiro de banho tomado. Tem o talquinho também, que traz uma coisa mais forte, né? Mais marcante. E tem o dulçor, que me lembra um pouco do Scandal by Night. Mas zero enjoativo, na minha opinião. Então, perfume forte, bombinha, que eu consigo usar sem problema nenhum. Fixando, exalando muito. Acho que é um dos maiores rastros da Natura ao lado do Ilia Secreto. Se você gosta do Ilia Secreto, tem grandes chances de gostar desse daqui, tá? E eu ainda acho esse mais fácil de agradar, porque o Ilia tem café. Dependendo da pele, pode ficar aquele cafezão mais amarguinho. E o Una não tem. Então, os dois são maravilhosos. Esse daqui, gente, eu tive uma experiência com ele, que eu acho engraçada, eu sempre comento. Era inverno, e eu peguei uma daquelas jaquetas de couro fake. Você não pode borrifar perfume nessas jaquetas de couro fake, tá? Nada de couro fake e você pode borrifar perfume em cima, porque mancha. Não sei se o couro legítimo mancha, mas o fake mancha porque eu já manchei. Então, não borrifa perfume em cima por conta do álcool. Aí, o que eu fiz? Eu peguei por dentro, né? Aquele pano de dentro que ela tem, né? Como se fosse um acolchoado e borrifei o Una Infinito ali e tava com ela na mão porque não tava ainda tão frio. Então, eu fui sem ela. De noite, quando eu voltei, esfriou. Fui pegar a jaqueta pra vestir e quando eu fiz esse movimento assim, ó, pra colocar os braços, gente, todo mundo sentiu o cheiro do perfume. Todo mundo falou, nossa, que perfume gostoso, que cheiro bom. E era a Una Infinito. Impregnou real, tá? É um cheiro bastante legal assim, em tecido. Gente, segura muito. Quando eu peguei a jaqueta pra lavar depois, tipo, um dia depois, ela ainda tava muito perfumada. Pra lavar, não. Peguei pra usar de novo. Ela tava ainda muito perfumada. Inclusive, se eu quisesse trocar de perfume, isso até me atrapalhar de tanto que ele grudou. Então, aí, já fica a dica se você quer um perfume bombaixo. Outro cheiro delicioso que deixou o rastro incrível é o Ecos Açaí. Inclusive, gente, essa semana, uma menina me perguntou um perfume que tinha cheiro de shampoo. E eu lembrei logo do Ecos Açaí, porque pra mim ele é muito cheirinho de shampoo. Ele é... eu acho que talvez injustiçado, porque a gente esquece um pouco desses perfumes mais antigos da linha Ecos, tipo o castanha, ele, o maracujá até que é bastante falado. Mas ele e o castanha, eu não sei, eu sinto que são um pouquinho excluídos e esquecidos. E são tão gostosos. Então, já venho falar pra vocês do Ecos Açaí, porque deixa um rastro super gostoso. Um adocicado, azedinho, assim, de suco de fruta, mas com uma pegada de cheiro de shampoo frutis. Sempre que eu falo dele, eu lembro do shampoo frutisco. Eu acho que até já saiu de linha, não existe mais, né? era da Garnier, né? Mas ele tem essa pegada, assim, de cheiro limpo, fresco, gostoso e com fundo adocicado. É uma delícia, gente. Fixa muito bem na minha pele, chama a atenção daquela maneira, assim, de quem tá limpinha. Vai fazer um passeio durante o dia, vai usar um vestidinho, um shortinho jeans, quer uma coisa despojada, mas com um cheiro gostoso que fixa e deixa rastro, o Ecos Açaí e é uma opção deliciosa. E o Luna Força, quase não falo do Luna Força e é um dos Luna de colônia que eu mais gosto, tá? Não usei muito, usei um pouquinho. Tava vendo aqui agora, ele baixou só um pouquinho. Mas é um Luna muito gostoso, gente. Ele fixa muito, deixa muito rastro. Tem um estilo do La Vie a Belle, que é um perfume que eu amo. Não se parece, ninguém vai confundir, ninguém vai achar que você tá usando o La Vie a Belle, mas ele tem aquele estilo que é o floral com frutas vermelhas, toque atalcado, patchouli, caramelo, fava tonka, sabe? Ele tem um estilo muito próximo ao do La Vie. O La Vie é um perfume que eu amo, consigo usar em qualquer ocasião que eu quiser porque eu sou apaixonada pelo cheirinho do La Vie. Essa semana até dei um inspirado do La Vie pra minha mãe e ela ficou usando e eu senti aquele rastro, eu adorei. Até pra presentear eu gosto pra poder sentir o rastro dele nas pessoas. E o Luna Força ele pra mim tem esse estilo. Então se você gosta do La Vie a Belle que é uma coisa diferente, até porque ele é mais batido, né? Você pode gostar do Luna Força, tá? Tenta conhecer e me conta porque ele tem exatamente esse cheirinho de frutas, de flores, mas ele tem um pouco de azedinho, tá? O La Vie eu não sinto esse azedinho não, ele tem, deve ser alguma coisa da biodiversidade, né? Tá dizendo que ele tem frutas roxas, paramela, cumaru, e aqui só tá dizendo isso. E o Patioli, eu acho que é o Patioli então que tá mais azedinho e tá deixando ele um pouquinho suculento. Mas ele também tem essa pegada romântica, tá? Um perfume que eu acho que super combina com o dia, mas também funciona bem à noite. Então pode ser que a gente use assim nesse passeio mais romântico, vestidinho, sandália rasteirinha, ou de repente se você tiver um pouco mais arrumada, colocou uma calça jeans, uma bota, também vai combinar, vai te deixar mais sexy. Ele vai ornar bem com o estilo romântica e com o estilo sexy, Ele não é um perfume muito alegre, jovial, não. Ele é mais assim, sedutor. Então vai combinar com as românticas, vai combinar com as poderosas, as sensuais, e ele vai fixar e projetar muito, eu tenho quase certeza, porque aqui ele é sucesso. O batom que eu tô usando hoje é o Vermelho Rubi da linha Eudora Glam, tá? Microplastia. Essa linha foi super criticada quando foi lançada, né? Porque são batons realmente muito secos. mas por que que eu gosto? Realmente pra espalhar, a espalhabilidade não é boa, né? Porque ele é difícil, ó. Ele não corre, tá vendo? Mas por que que eu gostei? Porque isso acaba fazendo ele ter uma aderência tão boa no lábio que ele não sai fácil. Parece que eu tô usando um batom mate líquido, que é aqueles que viram uma tinta. E ele é um batom mate em bastão, que geralmente sai fácil. Então esse dura o dia todo. Eu posso comer, beber, falar, ó. Agora ele dá uma marcada nos lábios. Eu até tô com os lábios até hidratados, mas quando chega o inverno e eu começo a arrancar as pelinhas, aí o lábio fica detonado e já não dá pra usar um batom assim. Teria que passar antes um balm. Mas ele tá maravilhoso pra usar no verão, tá? E deixou uma cor assim meio de inverno, mas um batom maravilhoso pra usar no verão. Tem na Priscila, nossa consultora parceira da Eudora. Vou ficando por aqui. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado da proposta do vídeo de hoje, que vocês não se importem do barulho do ventilador dos cabelos ao vento. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada pela companhia e carinho de sempre. Tô aqui às nove e ao meio-dia te esperando. Então se inscreve nesse canal e vem comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho